A Praça Roosevelt foi o ponto de encontro para mais de mil pessoas, todas contra o projeto de lei aprovado nesta terça-feira na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. A proposta permite que psicólogos ofereçam tratamentos para reverter a homossexualidade. Desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia proíbe que a opção sexual seja tratada como doença. Nós não somos doentes, doentes são as pessoas que pregam tudo isso contra a gente. Essas pessoas estão doentes. Nós queremos viver a nossa vida em paz. E mais uma vez, as manifestações se espalharam pela cidade. As principais rodovias do estado foram bloqueadas. A Castelo Branco, que liga a capital ao interior, foi uma delas. Em Guarulhos, cerca de 5 mil pessoas caminharam até a rodovia Presidente Dutra, que também ficou completamente ocupada. Nesta sexta, o movimento Passe Livre, que liderou os protestos contra o aumento da tarifa do transporte público, disse que não vai convocar novas manifestações. O grupo condenou os atos de violência contra militantes. Durante o protesto desta quinta-feira, bandeiras do PT foram queimadas e uma pessoa ficou ferida. A gente não acha que é expulsando essas pessoas da luta que a gente vai construir a cidade que a gente quer, que é uma cidade democrática, uma cidade que as pessoas se mobilizem.